DJ Blacks tá aí, caralho, tem que respeitar Chama ele, chama ele, é o baile do homem, caralho Lança as pura porra, só manda a original Vai pegando no cipó, pega, pega no cipó Pega, pega, é de dia, de tarde, pega sem dó Vai pegando no cipó, pega, pega no cipó Pega, pega, é de dia, de tarde, pega sem dó Vai pegando no cipó, pega, pega no cipó Pega, 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 pega Olha o som do atabaque, ela vem por cima do peru Encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa a chota, encaixa o cu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Encaixa a chota, índio fórmico Encaixa a chota, índio fórmico Vai rebolar na xereca menina, na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Vai rebolar na xereca menina, na minha piroca de cima pra baixo Cacete, caralho, cacete, caralho Cacete, caralho, cacete, caralho Cacete, caralho, cacete, caralho Cacete, caralho, cacete, caralho Cacete, caralho, cacete, caralho